Música Cosma tem 55 anos e nunca saiu da pequena cidade de Tibau, no Rio Grande do Norte. E diz que agora tem menos motivos ainda para deixar o lugar. Não é por causa da tranquilidade do município litorâneo de cerca de 4 mil habitantes. É que agora Cosma tem casa própria. O processo não foi fácil. Tijolo a tijolo, ela levou 10 anos para erguer 6 cômodos. Mas a terra era do município e ela sempre teve medo de perder tudo. Na época eu lavava roupa de ganho, eu fazia faxina, eu vivia dessas coisas. Eu recebia 60 reais de bolsa de família, botando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Depois peguei uma casa de uma senhora para limpar, aí eu ia para lá todo dia. E aí eu tirava sempre 50 reais e botava numa conta. Para mim até eu pelejar e conseguir comprar esse resto, esse material aqui. Um sentimento que naquele momento era mil, mas a qualquer momento poderia, não sei. Os tempos de medo acabaram para Cosma. Ela é uma das primeiras moradoras do país a receber a escritura da casa graças a uma nova lei, que nasceu de uma medida provisória do presidente Michel Temer e torna mais simples o processo de regularização fundiária. A legislação cria o conceito de núcleo urbano informal e torna possível a regularização de ocupações ordenadas, desordenadas, irregulares, conjuntos habitacionais e outras modalidades. Cosma conta que quase não acreditou na notícia. Ave Maria, eu não sei nem como foi que eu fiquei sentada numa cadeira. Eu não sabia, eu cheguei até a dizer ao meu filho que eu ia pedir desculpa a ele, porque eu fiquei tão assim que eu acho que eu cheguei até a desconfiar. Eu não sei nem saber o que passou pela minha cabeça. A Casa da Cosma está sendo regularizada graças a uma parceria entre o Ministério das Cidades e a Universidade Federal Rural do Semiárido. A UFERSA fez o catálogo físico e social das famílias, a cartografia básica e o projeto urbanístico e ambiental de 3.300 imóveis em 10 municípios do Rio Grande do Norte. O trabalho, que já foi feito a partir das regras da nova legislação, está na última fase, a titulação. O novo marco regulatório da legislação fundiária trouxe celeridade processual e desburocratizou todo o processo de regularização fundiária de núcleos urbanos informais. Isso sem trazer nenhuma perda de garantia aos direitos sociais, ambientais, urbanísticos e jurídicos da população que está inserida nesse processo. A nova lei faz parte do Programa Nacional de Regularização Fundiária, que também vai facilitar o processo em áreas rurais e na Amazônia Legal. Outro eixo abrange moradias em terras da União. É o caso de Fábio, que vive em Fortaleza. O bairro em que mora já está sendo regularizado. A região do Pirambu pertence à Marinha. Fábio conta que a ocupação é antiga e que nasceu e cresceu no bairro. Eu moro aqui na região do Grande Pirambu há 37 anos de idade. Morava com a minha mãe. Com o tempo, adquiri minha casa própria. E há muitos anos a gente luta para a regularização dessa região. E a gente só tinha posse da casa, a gente não tinha escritura. A expectativa do governo federal é entregar 150 mil títulos a famílias de baixa renda que vivem em áreas da União. Com a nova lei, foram alterados procedimentos para facilitar o acesso dessa população à moradia. O objetivo é simplificar e dar mais agilidade na transferência dos imóveis para pessoas com baixo poder aquisitivo, que será gratuita e com processo simplificado. Entre as facilidades, também estão o desconto de 10% no pagamento à vista de taxas pagas no mesmo exercício e 50% na multa sobre os débitos patrimoniais já vencidos e no valor do pagamento retroativo de uso irregular por estrutura náutica em área federal, aos que estiverem aptos à regularização. Também passa a ser possível a venda direta dos imóveis da União para atuais ocupantes. Vai mudar para melhor a nossa vida, porque nós teremos a posse definitiva de nossas casas. Não teremos mais a preocupação de um dia podermos sair através de uma ação da União ou da Marinha, porque aqui é a terra de Marinha da União, então com essa escritura nos dará essa segurança de deixarmos para nossas gerações futuras, as nossas casas, as escrituras.